Fala pessoal, outra dica que eu quero passar para vocês é com respeito ao microfone sem fio. Eu vou virar a posição da câmera aqui para mostrar para vocês. Olha pessoal, geralmente a gente chega nos eventos e vê muito microfone sem fio aqui nessa posição. E o ideal, quando você vai, por exemplo, o evento está para lá, como aqui está a nave da igreja para lá. O ideal é que essas antenas aqui, elas tenham virado para lá, para onde vai ser o público. Por quê? Quando você deixa assim, aqui você já está perdendo uma parte da antena aqui que está escondida por conta do receptor que está na frente. Então o correto é sempre você colocar nessa posição aqui, porque aqui nessa posição a antena vai estar livre, toda a extensão da antena vai estar livre. As duas antenas vai estar totalmente livres. Então você pega o bastão aqui, você está aqui, você está se afastando, mas você vê que o bastão vai estar sempre apontado para a antena. Então vai estar sempre nessa posição aqui. Então o receptor sempre tem que estar naquela posição ali, com as antenas de costa, na verdade de frente para aqui para a base, para ficar sempre aqui. Para pegar sempre isso aqui, o final aqui, sempre está olhando para as antenas aqui, para poder o sinal ficar melhor. Com isso você vai ter menos problema de corte de frequência, na região da, a gente chama ali do RF. Então geralmente a gente encontra muito as pessoas deixarem ele nessa posição. E não é muito correto, porque você já perde uma parte da antena aqui que fica escondida, porque o receptor fica na frente. Então sempre o correto é você trabalhar com ele nessa posição aqui, que é para você ter a antena totalmente livre e num lugar que seja alto. Geralmente eu coloco às vezes até aqui em cima. Às vezes eu coloco aqui em cima porque aí o sinal fica mais livre. E onde eu estiver aqui, aí a base está ali em cima. Às vezes eu coloco em cima do caixa aqui, em cima desse caixa aqui. Depende muito da situação. Em evento mesmo, às vezes quando o evento é muito longo assim na rua, às vezes eu coloco ele em cima do caixa. Coloco um de um lado e o outro, receptor do outro lado. Às vezes a antena fica totalmente livre e o microfone aqui, o sinal aqui, ele fica sempre apontado para as antenas. E com isso você tem menos problema. Então, pega essas dicas aí, dicas básicas, mas que é muito útil na hora de você passar o som. E outra coisa também que acontece é a varredura de frequência. Porque às vezes você passa o som durante o dia, poucas pessoas, e aí você não tem problema nenhum. Mas o ideal é quando o evento, em poucos minutos de conversar, já tiver um bom número de público. É você vir ali, você vai no scan ali, ó. Aqui, ó, cadê? Deixa eu virar a câmera aqui que vai ficar melhor. Então, o correto, antes de começar o evento, é você vir aqui no scan e fazer a varredura de novo. Aqui é simples para você fazer, você vai mudar aqui, nesse microfone, aqui da Adila, você aperta aqui e ele muda. Mas se for, independente se for no microfone ou se for ali na base, o certo. Antes do evento, você vai fazer outro auto-scan, né? Porque geralmente quando o evento está com mais pessoas, tem mais interferência. Por quê? Hoje todo mundo tem um celular. Então, chega aparelho de celular, às vezes, pega pessoas com tablet, notebook. E tudo isso vai roubar frequência no seu RF do microfone. Então, passou o som logo cedo. Poucas pessoas ali, mas antes de começar o evento, o ideal é você fazer outra varredura no RF e escolher outra frequência. Se você botar no automático, é até melhor, porque ele mesmo vai procurar uma frequência mais livre. Para na hora do evento, você não tem problema. Estou fazendo isso porque já aconteceu comigo de eu passar o som durante a passagem de som. Poucas pessoas no evento. Isso também serve para dentro da igreja. E dentro da igreja é que serve mesmo, porque as pessoas estão tudo concentradas num só ponto, num só lugar. E quando começou o evento, o microfone começou a falhar e eu achava que era pilha e não era. A pilha estava totalmente carregada. E aí foi quando eu fiz o auto-scan. E aí o auto-scan conseguiu achar uma frequência que estava mais livre. Então, tudo isso aí, as dicas que a gente vai pegando no dia a dia, nos eventos, a gente vai aprendendo a si mesmo na tora. Então, estou passando aí para vocês. Passou o som, mas antes de começar o evento, faça um auto-scan de novo para você não ter problema com o RF. Valeu, um abraço e até a próxima.